Música Salve galera! Salve pessoal! Eu sou o Rodrigo E eu sou a Joila Do Detetives Sobrenaturais Então, estamos indo para mais uma investigação, né? Vamos ver o que vai dar agora Mais uma investigação no período do dia Esse nós estamos indo No cemitério da Piedade A gente foi esses dias e tiramos umas fotos Que nos intrigaram muito Fomos só para conhecer, porque a gente, como já falamos Em outros vídeos, a gente gosta de passear em lugares diferentes E o vídeo ficou ruim Horrível Não filmou muito bom, não Então, gente, não deu para aproveitar Umas coisas a mais que a gente fez Só deu para aproveitar algumas fotos E teve muita coisa interessante que a gente viu E a gente sente muita necessidade de voltar lá E fazer um vídeo mais completo Porque nesse cemitério que a gente vai É o cemitério da Piedade Fica no centro de Cuiabá, no Mato Grosso E é o mais antigo da cidade Deve ter uns 300 anos de cemitério Que é do menininho de 7 anos Como que é o nome dele? Eu esqueci Falcãozinho Falcãozinho Ele morreu com 7 anos de câncer em 1971 Só que ele era um menino muito religioso E essa fé transparecia para muita gente E tem vários relatos de pessoas Que foram lá pedir milagres Orientações Tanto para ajuda financeira Como para doença Para tudo E que tiveram curas E libertações E ajudas E sucesso E sucesso na vida Pedindo para esse menino Anjinho abençoado Então, e a gente quer ir lá Bater um papo Ver se a gente encontra ele lá Sem ofensa Todo respeito Para ver Até para contar um pouquinho melhor Da história dele E vocês vão junto com nós Outro que eu quero muito encontrar Que eu vou levar vocês junto com nós Nesse mesmo cemitério É o túmulo das 19 frias Eu bati uma foto Quando a gente foi no cemitério Que eu particularmente Não posso afirmar nada Mas mexeu muito com o meu consciente Assim Me deu a entender Que era a imagem de uma freira Na foto E muita gente me mostrou isso também E aquilo me chamou muito a atenção Só que assim Eu não posso afirmar que seja Pode ser uma paredolia Pode ser que não Entendeu? Mas por fim Estou morrendo de curiosidade Para ver de onde ficou aquela imagem Se é mais ou menos Onde fica o túmulo delas Já pensou? Se for Vai ser bem bacana Mas vamos lá E vamos descobrir Também associa-se a elas A alguns milagres acontecidos Alguns relatos na cidade Bastante gente conhece Já quem é aqui de Cuiabá Deve ter ouvido falar Outro túmulo Que me causa muito medo Na verdade Mas a curiosidade é maior E está nesse mesmo cemitério É o do João Caveira É o do João Caveira É um túmulo muito antigo Acho que é um dos primeiros Ele tinha um Terreiro de Umbanda Terreiro de Umbanda É se eu não me engano Ele tinha uma caveira Na cruz Em cima do túmulo dele Conseguiram roubar a caveira Do túmulo dele Falta de respeito Mas por fim Consigo Sumiu Sumiu a caveira É até difícil Identificar o túmulo dele Porque as letras São muito antigas Assim Porque a gente estava estudando Vamos ver se a gente acha Não é nem palpável Mas de tão antigo que é Sumiu as letras tudo Inclusive é de costume De muitas pessoas Assim Dessa religião que ele era É de fazer até hoje Oferendas no túmulo dele Carnes Frescas Alimento Velas De todas as cores Enfim Oferenda para ele Pedindo ajuda Nas fotos que a gente tirou Também Tinha algumas oferendas feitas Se você acompanha O nosso face Vai ver Ou se não Olha lá no face Depois vou postar mais fotos Tinha algumas oferendas Não sei se é em frente Ao túmulo dele Que a gente achou ou não Mas por fim Vamos ver se a gente Localiza o túmulo dele Hoje também Espero que gostem E acompanhe as imagens Depois daqui a pouco Depois a gente vai postar O vídeo completo E não esquece De deixar o like Detalhe gente Se você é de Cuiabá Bársia Grande Ou a regiãozinha Que próximo aqui E tiver interesse Nesse assunto Deixa um comentário Embaixo aí E vem conversar com a gente Vamos com a gente Na investigação Vamos desvendar Esses mistérios De Cuiabá e Mato Grosso Valeu Não esqueça De deixar o like E principalmente Se inscrever no canal Nos ajude Escreva aí Para toda vez Que tiver vídeo novo Vocês serem notificados Do sininho do lado É Beleza Até daqui a pouco Pessoal Valeu Fica de noite Direto aqui Já vim aqui de noite Várias vezes Mas se ficar não Só estou gravando tua voz Tá no... Beleza? Pode sim Pode Se autoriza a gente Beleza Então Mas não tem nada Por causa do normal Nada que a mente da gente Não pense É A imaginação é complicada A nossa intenção do canal É isso mesmo Para provar Se tem alguma coisa mesmo Ou se é só da imaginação Não tem alguém que fala Não tem alguém que fala que sente Se quiser Mas às vezes está no meio O processo é meio complicado Você sabe que a gente tem que ter feito isso por muitos anos? É Do caveira principalmente Então Para onde que se fez isso do caveira? Para que se fez isso Ah E é onde a gente viu as oferendas Então É ali mesmo Nós tivemos Desaporte com isso Que era trabalho feito De uma coisa assim É Não deixa de ser O dele você sabe o que é, né? Eu acho que eu sei Que Deus já viu Mas tem bastante O que é lindo Da família Deixa um pouquinho Deixa um pouquinho Já viu o perfeito De Ismael Silva Da onde a gente viu a imagem Nós tiramos uma foto De um casal Abraçado Não tem esse filme Sério? Não sei se a parede ali Ou não, né? Pelo menos a parede Ficou a energia bem forte Esse daqui? Olha o Deus É São históricos também, ó É bem aqui mesmo Era aqui mesmo Que a gente teve Entra lá Você disse que é esse aqui Esse branco? É, esse branco Onde é que ficava a caveira? Diz que tinha uma caveira Que ficava Nunca vi É, nós vimos É Cuida com quem pisar em cima Da canela Olha ele Show Então, vocês já viram o álcool? Já Muita coisa Já Eu sou sensitiva Então, muita coisa ao mesmo A última vez que eu vim aqui Tivemos que eu chamo o braço Aqui, ó A gente entrou aqui Eu não tenho nada Não tenho nada A gente vai vir e puxou E tá vendo que eu senti o braço Cara, assim, eu achei muito Eu acho bastante coisa Se eu vira e passa por trás Sim, gostou E a gente tem o A gente não merda Alguma coisa A gente pensa a captar E o Onde tem coisa de energia E ele falou Então, eu vou ter o meu braço Agora, vocês É o guardião Então, você não tem O seu guardião, né? Tem o nosso E esse maior ozoléu aqui Quem que é? Esse aqui é da Uma família italiana A família urlânda Ah, não é essa que veio Veio os corpos Não, é da baronesa, né? Que veio É a baronesa Que veio de fora, né? Então, também não sei Eu não tenho muito tempo aqui Eu tenho uns 5 anos aqui Ah, mas já tem um tempinho É Tem muita história Você sabe dizer Por que esse daqui é separado? Isso aqui o pessoal fala Que daqui começou o cemiteiro Os mais antigos São aqui, então Olha que interessante Isso Tudo muito juntinho, né, cara? Aqui foi essa forma Desorganizada, né? Era para ter tudo O padrão De corredores Uhum Você vê que aqui é Uma outra vantagem Ó, bem antigo Bem Você sabe que tem Que anos que foi fundado Esse cemitério aqui? 1885 1885 Nossa, é tempo pra caramba, hein? Mais ele é de antes, né? Assim, é Pela tarde Foi assim Mas ele é de antes Ele teve de saponzinho Ufa, saponzinho Tem mais gente com ele, né? Tem Segura aqui, meu Então, pequenininho Agora, se você me falar Que a da freira É lá embaixo É lá embaixo? É Gente, lembra que eu comentei No início do vídeo Que eu tirei a foto dela? Pois é O nosso amigo falou Que é na mesma direção Que apareceu a foto Pois é Você vai colocar o pedestal Só um pouquinho Só colocar Então Vamos tentar a comunicação com ele Você quer acompanhar a gente? Quero Coloca aqui, eu acho Vou ver se os estavam, né? Não Não Ô, Amar Não, geralmente Geralmente não aparece assim Fique tirando foto Você quer tirar foto pra gente? Ajudar já um pouquinho? Pra foto do cemitério inteiro Assim, principalmente daqui Pra ver se aparece alguma Alguma aparição aqui na foto Que a gente analisa É isso É assim mesmo Pode falar, mamãe Pessoal, então esse É o túmulo do falcãozinho A energia aqui não é ruim não, tá? Tô sentindo um pouquinho de fraqueza É Mas Não dá pra me falar assim Ah, é ele que tá aqui Não tô vendo ele, tá? Não tô vendo ainda Quem sabe Vou tentar chamar ele Vamos ver se ele vem É A história dele é muito bonita Ele morreu com 7 anos de idade Em 1971 E tem vários relatos Do pessoal cuiabano aqui Que intercede por ele Por ajuda financeira É Por saúde Acho que a fé da gente A gente pede muito por saúde também, né? E ele vem atendendo muitas pessoas E olha Pela energia do túmulo Eu não duvido não, viu? Não duvido mesmo não Porque não é uma coisa ruim Sinceramente Esse cemitério que por ser muito antigo Tem vários locais Que a gente sente muita tristeza Muito sufoco É E aqui tá bem bacana, assim Ele era uma criança muito religiosa Então chamou muita atenção Ó O K2 ele não tem Manifestação Manifestação Mas aprendi hoje também Que quando se aproxima do K2 É Eu vi uma Algo passando Eu não sei dizer o que Eu vi também É Passou aqui E não era alto, tá? Obrigada pela previsão Se quisesse materializar Pra câmera Pra filmagem Eu agradeço Não estamos aqui ofendendo Pedimos licença Queremos uma comunicação apenas É Eu vou fazer uma oração baixinho, tá? Tá Ver se ele nos atende E se ele se comunica com a gente Qual o seu nome? Qual o seu nome? Quem está presente? Você pode se manifestar? Oi Eu vou fazer uma ouação baixinha Inclusive até a gente falar o nome dela. A gente faz seguidos, a gente faz oração. O menino alguma coisa falou. Eu tô sentindo o chá pra baixo. Não é uma empresa. Eu tô sentindo o braço aqui. Ele não era muito alto. Eu vi uma mãe. Você ouviu, mamãe? Você ouviu. Eu vi uma mãe. Eu vi uma mãe. Sua mãe ainda vive? Eu vi uma mãe. Ah, não. Nossa, eu também arrepiando. Ela vive com você? Eu vi uma mãe. Eu vi uma mãe. Eu vi uma mãe. Eu vi uma mãe. Você gosta? Eu vi uma mãe. É uma mãe. Eu vi uma mãe. Não precisa filar a tela, mãe dele. Eu vi uma mãe. Eu vi uma mãe. Você gosta quando as pessoas vêm aqui te fazer... Eu vi uma mãe. Eu vi uma mãe. Eu vi uma mãe. O que é isso? O que é isso? Você tá feliz onde você tá agora? Deixa eu tentar filmar a voz do K2. Eu não vou reiniciar se eu largo, hein? Eu peço, por favor, que não ataque os aparelhos, tá? Que não gastem nossas baterias, porque a intenção é conversar e mostrar os milagres que você faz na vida das pessoas. Mostrar que você não é mentira. Espero não estar te ofendendo. Espero que as pessoas que assistam realmente te façam orações, não só pedindo, mas também agradecendo a sua ajuda, as suas orações também. Impressionante, né? Ô, amiga... Nós vamos caminhar mais um pouco. Se quisesse materializar, aparecer nos vídeos... Eu já senti que você tá aqui. Já senti? Espero que o que eu esteja sentindo é você mesmo. Deus, agradeço por ter vindo quando eu chamei. Desculpa se te ofendi, se atrapalhei do seu descanso, alguma coisa. Mas quero de coração agradecer a todas as preces atendidas. Caraca! A todas as preces atendidas. E que seu caminho no céu seja muito, muito iluminado. Que você só receba as luzes dos céus. Depois da saída a gente vai fazer uma oração, tá? Fazer uma oração pra você também. E obrigado de coração pela comunicação. Fique em paz, meu amigo. 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 Obrigado.